Bom dia, bom dia pessoal. Olha aí pra você ver a porcadinha aí, ó. Piau Nacional. Oito dias hoje. Olha só que maravilha. O bicho tá gordo. Piauzinho Nacional, viu? Tá tudo padrãozinho, olha. Coisa bonita, ó. Olha pra vocês ver. Tudo gordinho, tudo redondinho. Coisa boa. Negona tá meio estressada. E já é isso aí.